Casa Estilo e Design na Santos Arquidecor, programação super especial. Um office aqui com a Cristina Campos e o Antônio Carlos de Souza, da Lucideli Office. Bom, num hotel é necessário um espaço desse, né? E aqui tem um conceito muito interessante que tem um personagem, não, Cristina? É, o escritório faz parte do hotel e nesse escritório aqui na Santos Arquidecor eu resolvi homenagear o Barrosinho, o Barroso, né? Que é o proprietário da construtora em G+. E eu fiquei muito feliz de homenageá-lo aqui no espaço pelo trabalho que ele fez, um trabalho muito bonito que ele fez no Rotary. Então, estamos aqui homenageando a ele. Perfeito. A Lucideli está numa nova fase, né? Quem conhece a Lucideli, a loja da Pedro Lessa, né? Está acostumado com pisos, né? Pisos de madeira, cortinas, né? Mas o office é uma área nova, né? E muito interessante, trazendo... Eu vi aqui, a gente percebe que são peças muito originais, muito interessantes. É, a Lucideli Office da Itororó, acabou se tornando a Lucideli Office a partir do dia 2 de agosto, né? Nós fizemos uma inauguração, onde fomos contemplados, né? Com a graça de ter boas fábricas que em parceria conosco lá. Legal, verdade. Bom, Cristina, qual foi o conceito que você trouxe aqui para esse office, para esse espaço na Santos Arquidecor? Olha, eu procurei fazer um escritório, assim, masculino, né? De acordo com a personalidade do Barroso, né? E, assim, trazer modernidade, né? O painel que embute a TV, o piso vinílico, que é a última novidade em piso, a persiana que é acionada com controle remoto, muito bonita, tem feito muito sucesso, né? Todos os produtos, assim, que a Lucideli comercializa, eu procurei colocar aqui no espaço, de uma maneira bem harmoniosa, bem aconchegante. Também tive outros parceiros, né? Que foi a Selmar, a Arte Plena, com material Alandes. Então, são todos parceiros, assim, Vidraçaria Senador, que eu quero agradecer também, porque estão sempre comigo, me apoiando, a LCG, se não posso esquecer. E, Elétrica Sanches, o Ângelo da Costa, que fez a reforma do espaço, né? Então, são várias pessoas, assim, que a gente conta sempre, estão sempre me ajudando em todos, são bem parceiros, que são parceiros no dia a dia. E na Santos Arquidecor também, né? Perfeito. Bom, sem essas parcerias, seria impossível transformar o espaço como era, no que ele está aqui, como a gente está visualizando, né? A gente gosta sempre de mostrar aquele antes e depois, né? Para que o nosso público tenha a exata sensação do que é a capacidade de transformação dos profissionais, dos arquitetos, dos designers interiores, como conseguem transformar esse espaço. É assim que eles transformam as nossas casas também, né? É, a gente quer transformar as casas, né? Quer procurar, assim, trazer alguma coisa de diferente. Quando uma pessoa contrata um arquiteto, ela está esperando, assim, um projeto novo, uma ideia nova, trazer mais conforto para a sua casa e fazer tudo que você não consegue fazer, você, através do arquiteto, você vai conseguir trazer para a sua casa de acordo com o que você imagina, né? Mas eu queria agradecer também a Lucibelli Office, né? Que trouxe todos esses produtos, foi minha patrocinadora do espaço, né? Então, para o Paulo Mirabelli, meu agradecimento, né? E a gente conseguiu fazer um escritório bem bacana aqui. Eu vou dizer, posso chamar, dar atenção a alguns detalhes que realmente eu fiquei fascinado, principalmente as cadeiras, né? Todo mundo sabe que eu sou fanático de cadeira, não tem jeito, né? Eu bato o olho numa cadeira, eu acabo tentando experimentar, né? São peças muito interessantes e bem exclusivas, não, Antônio? É, essas cadeiras, elas são da fábrica Flexform, é uma das fábricas mais premiadas do Brasil, uma das melhores. As cadeiras, a maioria que está aqui, aliás, todas que estão aqui, tem 10 anos de garantia cada cadeira. Não é um produto qualquer, é uma cadeira realmente que tem ergonomia, certificada, então é um produto top mesmo. Bom, quem estiver na mostra, quem visitar aqui, precisa pedir licença e experimentar, porque para sentir realmente, né? A gente percebe até no próprio tecido das poltronas, das cadeiras, né? Que tem um pensamento, uma ideia voltada ao conforto, né? E esse detalhe da ergonomia, afinal de contas, num ambiente de trabalho, onde a pessoa passa um grande tempo, não, Cristina? É preciso pensar nesse aspecto, não? É muito importante a ergonomia no ambiente de trabalho, porque a gente fica muito tempo, né? Sentada, então precisa ter um conforto para sentar, para se locomover, isso é questão até de saúde, né? Então, você sabe disso, né? Que a gente, para trabalhar, tem que ter conforto mesmo, para ter mais saúde, né? Verdade. E pensar o escritório, pensar o espaço de trabalho, é diferente do pensar a casa, né? Tem alguns elementos, inclusive, eu chamo a atenção na questão da iluminação, né? É preciso uma iluminação adequada, e hoje em dia, há uma preocupação muito forte também, em tentar, se o máximo possível, manter a luminosidade natural, não? É, na questão da iluminação, agora, a gente tem a lâmpada LED, né? Que é o último lançamento, a gente tem colocado em todos os projetos, a iluminação LED, que veio para trazer muito mais conforto, né? Principalmente nos escritórios, que tem que ter uma direção, uma luminosidade direcionada, né? Então, a lâmpada LED veio trazendo, assim, um maior conforto, porque ela não esquenta, né? E o menor consumo de energia, né? Menor não, muito maior consumo, né? Então, a gente está trazendo, assim, os ambientes são diferentes, mas cada um precisa de uma iluminação, de um projeto de imobiliário, de tudo, né? Então, a gente, cada ambiente é personalizado. Aqui também me chamou a atenção uma outra área bem bacana, que é nessa área de, junto à mesa de reuniões, eu fico imaginando que você até poderia conectar, vou apresentar, estou imaginando, na Lucy Belli Office, né? Onde você, certamente, precisaria apresentar para o cliente um projeto, um projeto completo, e você poderia, tranquilamente, utilizar o monitor, não é? Para essas apresentações, e ele está integrado, atrás de um painel, isso ficou muito bacana. Ficou. A televisão embutida, ela fica muito bonita, porque ela fica com o visual mais limpo, né? É claro que o som da TV, a gente tem que embutir, nas caixinhas que estão aqui no teto, que você pode ver, né? E, assim, com o cabo USB, hoje a gente apresenta os projetos todos na televisão, né? Que é um monitor muito maior do que o computador, né? Isso facilita tremendamente, né? Facilita muito. Eu observei no mobiliário um outro detalhe muito interessante. Você tem acabamento em couro, né? O que deixa extremamente elegante, bonito, interessante. É, esses acabamentos que foram feitos para essa amostra, foi um desenho da nossa arquiteta aqui, Cristina Campos, foi uma exigência dela, né? Perante a fábrica. A nossa fábrica com a qual nós trabalhamos, a PontoCom, ela é muito flexível, né? Então, os arquitetos gostam muito de trabalhar conosco em virtude disso. Tudo que é pensado e idealizado, eles conseguem colocar em prática e a gente fica muito feliz de poder contar com esses parceiros, né? Isso que é legal. É verdade, ter um projeto exclusivo, bom, isso é tudo que a gente quer, não, Cristina? Os arquitetos gostam muito de inventar muita coisa e as fábricas toparem os desafios, né? É isso aí, a gente quer isso. Fábricas parceiras, né? Que possam realizar tudo o que a gente imagina, né? Perfeito. Bom, quem quiser conhecer melhor a Lucibeli, o office, estamos onde? Nós estamos na rua Itororó, 134 Centro Santos. O telefone lá é 32196069. Cristina, são várias participações na Santos Arquidecor. Muitas. Quase que desde o início, né? É, quase que desde o início. São quase 15 anos de Santos Arquidecor e já fiz muitos ambientes. Mas fico muito feliz de participar da Santos Arquidecor. É uma amostra que vem se atualizando a cada ano, né? E para nós é muito bom poder mostrar para o público o que a gente consegue fazer nas residências, nos espaços comerciais. A gente aqui pode mostrar o nosso trabalho, né? Perfeito. Bom, quem quiser conhecer melhor o espaço, conhecer um pouco melhor a Cristina. De vez em quando a gente encontra ela por aqui. Dá para bater um papo até entender melhor as ideias, os projetos, né? Aliás, tem um cantinho de café aqui que é uma delícia, hein? Bom, perfeito. Santos Arquidecor, o office aqui da amostra com a Cristina Campos e junto com a Lucibeli, o office aqui com o Antônio Carlos. Você precisa conhecer. Obrigado a vocês. Obrigada. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, já. Obrigado. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já, já. A gente vai para um rápido intervalo, mas voltamos já. Estilo, se tem ou não. Das Marias, uma questão de estilo. Fala pra mim, o que você está vendo? Técnica. E agora? Estética. Agora? Qualidade. E agora? Agora? Dona Ótica. Técnica, estética, qualidade e ética. Só a Dona Ótica tem. Dona Ótica. No Shopping Parque Balneário. Dona Ótica. Bem-vindo a uma nova era, onde a beleza vira conforto e segurança, transforma o homem, que controla a chuva, é soberano sobre os ventos e tem visão sem limites. Uma época para inovar com a tecnologia. E às vezes, apenas com um pequeno gesto. Ventro System, visão sem limites. Ligue.